Opa, e aí gente, e aí gente, meu nome é Fred, esse daqui é o Joga aí Fred, eu estou jogando do Kinoke Forever, eu estou no meio de, estou tentando me livrar, livrar minha mente dos pensamentos impuros, tá ligado, porque eu só estou pensando em bobagem, isso é sacanagem, vendo esse jogo, au, para de tirar, para de tirar, para de tirar, olha só, para, 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 parou, sério mesmo que meu mouse está uma merda, velho. Sabe o que ela está falando, eu estou muito jovem, então eu vou ficar grávida, o fato de que você vai ficar grávida com um alienígena não faz diferença não, né, strippers de Las Vegas, só tem strippers de Las Vegas aqui, velho, e esses, por que eu estou com a cabeça tão suja assim, hein, será que é por causa do jogo, ou não, tá, vamos trocar aqui, gente, meu, eu estou ficando convençando a ficar apavorado com esse negócio, recuperei, quer que eu te mate? Duque, o que está acontecendo com nós? Parece que você está... Duque, foi a nossa primeira vez, eu estou com um alienígena, Ah, eu não vou traduzida, velho, se você é novo o suficiente, eu não... Duque, vamos colher a carga em uma semana, nós acionamos! Ah, cara, eu tenho que passar por aqui, como é que eu... Ah, você não vai ter respected, você não vai ter direito, cara. Ô, nunca, eu vou tratar, vou tirar essa história... O seu vai pagar. Parece que você está machucado. Caramba! Esse jogo está mexendo com a minha mente agora. Cadê o outro bichinho? O bichinho monstro. É realmente. Eu estou ficando tenso. Olha a mulherzinha. Pronto. Nossa velho. Isso vai doer mais em mim do que em você. Esse aqui está travado. Anos com proteção. Gente, eu não estou conseguindo mais jogar esse jogo. Eu estou tenso. Estou tenso. Essa visão das mulheres strikers nessa situação me deixou tenso. Essa música não está me fazendo bem. Que a gente acha que eu... Que dá para matar vocês não. Vocês estão protegidos, né bichinho? Fia da puta. Agora eu fiquei puto, velho. Cadê? Eu vou fazer agora. Você está entendendo porque eu vou matar esses aliens. Eu não estou conseguindo fazer nem imitação. Bichinhos. Ah. Vocês são feios, hein velho. São chatos de matar para vocês... Ai, lá vem. Vocês... O que vocês estão em cima de mim, velho? Vai. Eu continuo apanhando. Cadê eles? Eles morrem assim automaticamente? É só ficar batendo? Pô, mei pai, hein. Esse aqui é o defeito do jogo. Tá. Cadê você? Puxa. É, assim também funciona. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, bichão grandão. Você eu posso atirar sem... Ah, você é o bolinha? Ah, entendi. Ah, você que é o... Bolinha. O que que eu faço? Eu te empurro, é isso? Tatu bola? Eu vou trocar, cara. Porque esse aqui não tem... Ah, não. Eu vou ficar com RPG. Eu vou ficar com RPG. E... Cadê a arminha? Ah, gente. Eu estou ficando tenso. Estou ficando tenso com esse jogo. Preciso matar bichos. Um monte de bicho logo, porque senão... Para aliviar um pouco de tensão, tá ligado? Senão fica... Fica complexo aqui. Vou ter... Ficar preocupado com as strippers e... Ah, não. Isso aqui não é legal. Tá. Então, vamos lá. Estou dentro da barriga de um alien grandão. Os bichinhos... Eu acabei de sair daqui. Não. Não foi, não. Esses aqui estão vazios. Eu acabei de sair daqui, sim. As mulherzinhas... Explodida. Pô, velho. Pô, velho. Então, vem pra cá. Estou bem. Eu não vou desistir. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo. Ir até o final desse jogo. Cara, ir até o final desse jogo vai ser dureza, viu? Sério, meu. Eu estou sentindo... Não tem saída aqui. É isso mesmo? Eu estou... É porque, tipo assim, dureza é porque realmente é difícil. Ai, ai. Não tem saída, velho. Como é que eu saio? Aqui tá... Tá travado. Será que eu tenho que explodir você? Tá, peraí. Fica quietinho aí. Funcionou? Funcionou. Eu explodi. Explodi o negócio. Tô bom. Só que não dá pra entrar. Não adianta entrar. Ah! E se eu jogar você lá pra dentro? Hein, bichinho? Vamos... Vamos rodar? Cadê você? Vamos ali pra dentro. Peraí. Não. Você tem que vir junto comigo. Entendeu? Pra cá. Isto aqui... Não. Vamos pra... Ai, caralho. Entra, entra, entra. Não. Ele não quer entrar não, gente. Ele não quer... Não quer entrar. Tá. Peraí. A gente vem pra cá. Aí! Foi. Não. Tá adiantando não, gente. Não tá adiantando. Atirar não tá adiantando. Tô gastando balas na toa. Putz. Tô... Caralho. Tô em mais um daqueles momentos que eu não sei o que fazer. Eu não consigo entrar aqui. Ah... Ali em cima. Vamos lá. Não adianta. Eu não tenho trecos de explodir. Só tem esse bichinho. Vamos... Vamos levar você de volta, então? Então vamos de volta, né, velho? Vamos lá. Vai comigo. Vamos com fé, bolinha. Vamos jogar um futebol. Pam, 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 pam. Pam. Tô chutando tatu bola. Au! Headshot. Porque ele também só tem head. Cadê ele? Ele sumiu. Pô, esse negócio de luz tá me avacalhando, viu? Ah, ele corre, é isso? Isso é meio nervoso. Au! Meu ego. Então vamos lá. No olho, no olho. Vamos lá. Ae, bichinho. Morreu. Tem mais um? Tem outro tirado em mim? Acho que não. Você vai deixar armas pra mim ou não? Pera aí. Eu tô em plano certo agora? Porra. Acho que... Acho que... Não sei. A bolinha tá descendo. Pera aí. Ah, é aqui que tinha uns três... Pera aí, velho. Isso aqui tá diferente. Isso aqui não é o mesmo lugar. Eu estou fazendo progresso sem saber. Ah, eu sabia que eu ia conseguir passar dessa fase. Aqui... Agora nós vamos ver o que que vai... Pera... Eu tô tentando trazer esse bicho de volta. Vamos pra que faça a mínima ideia do porquê. Tomei tiro. Lá venha, lá venha. Vamos lá, neném. Vamos conversar. Uh! Ah! Que isso, velho? Tá tirando? Ah! Porra! O que aconteceu, velho? Que que foi isso? Ah, gente! A morte... Me atingiu. A morte chegou até mim. E eu não sei mais o que fazer... Para sobreviver, porque eu estou morto. Ha, ha, ha! Entendendo? Gente, deu 10, mas eu tenho que pausar pra ser no meu computador. Eu vou derreter. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever para assistir mais BJs. E é isso aí, gente. Beijo. Para assistir o próximo vídeo, clique aí na anotação. Falou! Tchau!